Uma mulher tinha um cachorro, o nome dele era isso. Aí ela foi tomar banho. E isso estava na rua. No meio da rua. Ela lembrou-se que isso estava lá fora. Aí no banheiro tinha um quadro. Um quadro de espelho, sabe? Um espelho, mas não tinha o espelho. Era só o quadro. Aí ela já tinha tirado a roupa toda. Aí foi e botou o quadro daqui na frente. Aí chegou na porta da frente e disse, Seu Zé! Aí o homem disse, O senhor ouviu isso por aí? Ele disse, já tenho visto muito, mas em quadro não. Ai, suga shorty.